Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Leonil de trabalho na rede municipal de Palmos, lá na escola municipal Anne Frank, com os alunos do primeiro ano. Mas, neste momento, eu sou a sua professora de língua portuguesa. Essa é a aula número 29. E nós estamos trabalhando uma história. Lembra qual é a história? Não lembra? Vou então colocar para você lembrar. Quem usa um chapéu assim e tem uma luneta assim? Quem? O pirata de palavra. E falando em pirata, eu quero encontrar uma palavra hoje. É chácara. Você consegue encontrar a palavra chácara? Começa com CH. Achou? Que legal! Agora eu vou procurar outra. Agora eu quero uma palavra com X e eu quero xarope. E tá difícil? Achei! Vocês estão sendo pirata na casa de vocês encontrando palavras? Então, muito bem. Lembra do personagem principal desse texto narrativo? É o Eito, que virou Leito, que está nos ensinando palavras a cada aula. Não é isso? Nós já estamos, ó, no quarto dia, ó. No primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Veja quantas palavras, gente, o Eito encontrou. Vamos voltar lá no livro e ver quais são as palavras. E o Eito, então, ele encontrou todas essas palavras que estão aí. Viram? Agora, gente, vamos falar o nome dessas palavras? O que é isso aqui, ó? Tem o banco, praça. Isso mesmo, praça. Isso aqui é uma janela, mas na janela tá cheia de quê? De vidro, então, é uma vidraça. Isso mesmo, é uma vidraça. Isso aqui você conhece, o que que é? Brinquedos. O que que essa menina tá fazendo, gente? Cantando. Ela canta, é o canto, a música. Sabe o que que é isso? Nós falamos que é um faqueiro. Isso, tem faca, colheres, garfo. Nós, isso aqui, quem gosta? É o pipoqueiro. Isso, uma lâmpada. Panela? Não, é a tampa. Olha a setinha aqui, ó. A tampa. E um banco. E pra nós pensarmos nessa palavra, gente, hoje eu trouxe pra vocês uma brincadeira bem legal. E eu quero saber pra quem você tira o chapéu. O que que vai acontecer nessas palavras? Tem algumas palavras aqui, ó, no chapéu do pirata Eito, que ele não escreveu corretamente. E ele teve que corrigir elas. Vamos descobrir pra quem é que o Heitor deve tirar o chapéu e você deve tirar o chapéu? Vamos escolher um chapéu. Eu quero esse. O que que tá escrito aqui? Vamos ver? Ó, brin-que-do. Brinquedo. Tá escrito corretamente? Tem o R intrometido? Tem. Tem o N lá que muda o solzinho do I? Tem. Você tira o chapéu pro brinquedo? Tira. Tirou o chapéu pro brinquedo e nós vamos colocar lá no brinquedo. Ó, colocamos. Vamos escolher outro chapéu? Vamos ver esse. Agora é pros meninos. Será que os meninos vão tirar o chapéu pra essa palavra? Começa com V. Vidraça. Vidraça tem o R intrometido? Tem C cedilha? Tem. Tira o chapéu, não tira? Tira. Tira o chapéu? Tira o chapéu pra vidraça também, gente. Onde está a vidraça? Aqui. Hum, agora é pras meninas. Será que elas vão tirar o chapéu? Hum, olha a palavra. Começa com C. Que palavra que é? Co... O que U e U é? Queiro. Coqueiro. Tá certo? Tem o U perto do Q? Tem. Tá certo? Você tira o chapéu? Tira. Mas deixa eu perguntar. Tem coqueiro ali? Tem? Tem? Tem não. Sabe por que que não tem coqueiro? Porque essa palavra nós vamos usar ela lá no final pra fazer uma outra coisa. Vamos agora para os meninos. Vamos lá pros meninos? Opa, os meninos é aqui. Vi... Vi... Olha essa palavra, ó. Vi... Daça. Tá certo? Vidaça. Tá faltando o quê? Um R? Isso mesmo. Você tira o chapéu? Não tira o chapéu. Porque na vidraça tem que ter o R intrometido. Então, nós não vamos tirar o chapéu pra essa palavra. Agora, as meninas. Olha só. Hum... Tá certa essa palavra? O que que tá errado, gente? Ó, biquedo. 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 Tá faltando letra? Que letra que é? O R. E quem mais? O N. Tira o chapéu? Não tira o chapéu. Eu não posso tirar o chapéu pra essas palavras porque tá faltando letra. Quem agora é os meninos? Olha só. Começa com L. Olha o M também mudando o som das vogais, gente. Tá vendo? Pá da lâmpada. Tira ou não tira o chapéu? Tira o chapéu. Tirou o chapéu pra lâmpada. Cadê a lâmpada? Vamos lá? Eu agora vou fazer de dois. Um pra menina e um pros meninos. Olha só. A primeira. Coceiro. Coceiro. Ui, existe? Tá errado? Você não tira o chapéu? Não, porque seria coqueiro, né? Teria que ter o quê? E o dos meninos? Faqueiro. Tem o quê? Tem. Tem o U? Tem. Então, os meninos tiraram o chapéu para a palavra faqueiro. Faqueiro. Cadê o faqueiro? Vamos pegar mais dois chapéus? Será? O que nós temos aqui? Hum? A primeira começa com P, ó. P, po, queiro. Tem o quê? Tem o R sozinho? Tem. Então, tira o chapéu. Tirou o chapéu. E esse aqui, gente, ó. Passa. Passa. Ui, tem passa ali. Tem o quê? Praça. Quem tá faltando? O R. Tira o chapéu pra esse? Não. Mas para o pipoqueiro, eu tiro o chapéu. Dê vontade de comer uma pipoca doce? Pipoqueiro. Opa, ainda falta dois. E o quê que nós temos aqui? O quê que nós temos aqui? Olha só agora. O R voltou? Voltou, ó. Praça. Praça. Tá certo? Tá com C cedilha. E vamos ver o outro? Tampa. Olha o M aí, ó. Ele mudou o som do A, ó. Tampa. Não é tapa. Se não tapa, é um tapa na cara, né? É tampa. Tirou o chapéu também? Tirou. E eu quero saber... Cadê a tampa? Tá aqui. Cadê? A praça. A praça. Tá aqui. Agora você vai me dizer o seguinte, professora. Faltou o banco e faltou o canto. Mas é porque nós vamos escrever juntos. Tá combinado? Canto. Canto. Começam com que letra? C. Cã. Não sabe? Tem uma letrinha. Muda o som. Quem é, então? A. Ó. Cã. 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 Tô. O que é? O teio. Canto. O N. Não pode esquecer lá no canto. E banco, ó. Ban. Que letra que é? B. Mas é o B com A? É. E depois dele? Tem que letra? O N. Ban. Co. O banco. Tem o banco da praça também, né? Ah, eu não esqueci do coqueiro, gente. O coqueiro. Por que eu deixei ele aqui? Porque nós vamos contar as letras dele. Vamos lá, então? Eu vou colocar ele aqui. E eu quero falar do coqueiro. Vamos contar as letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras. Quantas sílabas tem? Vamos tentar, ó. Co. Queiro. Tem quantas? Três sílabas. Qual é a primeira sílaba? É o co. Qual é a última sílaba? Hum? O ro. E a letra Q? Você tá vendo aqui? A letra Q, gente, é uma letrinha medrosa. Ela morre de medo. Por isso, o U sempre fica juntinho dela. Pra ela fazer o sonzinho. Entenderam? Porque sempre que eu escrevo o Q e o Q, eu coloco a letra U. Porque o Q é uma letra medrosa. E ele precisa do U ficar ali, porque o U é a letra mais corajosa do alfabeto. E falando em letras do alfabeto, vamos ver alguns slides. E, na realidade, as letras nós usamos para escrever palavras. O que eu quero saber? Dessas palavras, qual eu escrevo com dois R? Qual é? É pirata ou carro? Carro. Muito bem. Falando, ó, pirata, carro. Você viu que mudou o som? Ó, pirá. É um R, eu tremo a língua. Dois R. Ró. Eles têm um som mais forte, não é? Agora eu quero saber como que a gente separa a palavra carro. Vamos ver? Quando você vai separar a palavra carro, gente, os R's, eles são irmãos gêmeos. Eles são iguaizinhos. Iguaizinhos. Eles têm o mesmo som, eles têm o mesmo nome. E um dia eles foram numa festa e levaram só um presente. E os dois queriam dar esse presente para o aniversariante. E começou uma briga. A partir daquele dia, eles tinham que ficar separados. Então, quando você separa as sílabas e tiver dois R, você vai separar ele. Vai ficar cada um em uma sílaba. Vamos ver isso daí? Outra questão também. O S também, ele tem irmão gêmeo. Tem! Ó, pássaro. Tem dois S ali, não tem? E é a mesma coisa. Quando você vai separar as sílabas, eles ficam em sílabas diferentes. E, que palavra que é essa? Osso. O que vai acontecer com S? Vão ficar em sílabas diferentes, igual você está vendo. Meus amores, hoje nós vimos muitas coisas. Nós descobrimos que o Q, ele é medroso. Que o S e o R, eles precisam ficar em sílabas diferentes. Nós descobrimos novas palavras. Nós revisamos o sonzinho quando tem o AN, o REM. E nós vamos continuar a nossa aventura na próxima aula. Não esqueça de fazer a atividade da plataforma. E, se você não tem acesso, o que você vai fazer? Vai na escola, pedir uma pessoa, buscar ela na escola. Mas não pode ficar sem fazer. Um grande abraço e eu te vejo na próxima aula. E, se você não tem acesso, o que você vai fazer? E, se você não tem acesso, o que você vai fazer? E, se você vai fazer desde a próxima aula. E, se você vai fazer?